Eu vou votar Quero o desenvolvimento bem que é Para todos 40, 44 É Stefano Aguiar Pra deputado federal É dele que eu vou votar No dia 5 de outubro Vote certo Vote 40, 44 Deputado federal Stefano Aguiar Vamos lá minha gente Esse é o ano da renovação Leandro Genaro Deputado estadual 44, 44 Vai ter uma grande mudança Por isso eu vou votar Eleandro Genaro Pra Minas melhorar Pra saúde e educação Eu vou votar Para o desenvolvimento Eu vou votar 44, 44 Vote certo Vamos lá No dia 5 de outubro Vote certo Vote Leandro Genaro Deputado estadual 44, 44 45, 44 45, 44 44, 44 45, 44 47, 44 A CIDADE NO BRASIL